Então galera, eu vou ensinar a fazer uma caneta Stylus igual a essa, para você usar no seu iPod Touch ou no seu iPhone. Você pode ver, funciona perfeitamente, e um dos motivos que eu construí essa canetinha foi para usar com o aplicativo de Snipe, de desenho, porque às vezes com o dedo você não tem uma precisão tão grande. Então, vamos lá, o que você vai precisar? Basicamente, como você pode ver, é uma caneta, uma canetinha, então sugiro você pegar uma canetinha velha, vagabunda, que não desenhe mais, de preferência corpo de plástico. Você vai, pode ver, eu cortei, para ela ficar mais compacta, não precisa ser tão grande. Então, o corpo da canetinha, um pedaço de esponja, aqui eu tirei um pedaço dela, você não precisa estragar uma esponja inteira, só um pedaço que você vai utilizar. Uma tesoura, uma ponta bem afiada, cuidado, utilize tesoura sem pontas, um pincel, um acessório para você conseguir colocar a esponja dentro do corpo da canetinha. Fita durex, que eu esqueci de colocar aqui para mostrar para vocês. Achei, aqui, uma fita qualquer. E, o que eu não vou mostrar aqui para vocês, água e sal. Não me pergunte porquê, mas você deve molhar a sua esponja nessa solução de H2O com sal. E deixar, não precisa deixar totalmente molhada, mas deixa ela úmida. Você escorre ela antes de pegar, escorre a esponja. Aí, outro material que eu esqueci de citar aqui, sacola plástica. Você vai precisar de um quadrado de, sei lá, 2 por 2 centímetros. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar a canetinha, tirar essa parte de trás dela, tirar a carga. A carga você joga fora, isso você guarda. No aspecto estético da coisa, você deve guardar. E essa ponta, ela sai também. Mas, como essa extremidade, ela é muito estreita, eu sugiro você cortar. Você pode cortar aqui, para você ter os dois lados exatamente assim. E o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço da esponja, esse pedaço é muito grande. Metade dele, eu diria. Corta na metade. E com a ajuda do pincel, você vai enfiando. Assim. Aí, uma coisa importante. Vou fazer só um pedaço aqui, para não gastar. Digamos que você já tenha enfiado essa aqui, a ponta restante. Vai enfiando. Coisa meio erótica, quase. E você deixa um pouquinho de fora. Tipo isso aqui, ó. Como é a esponja, você consegue compactar. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o pedaço do plástico. E vai envolver essa ponta. Assim. E você dá uma compactada. E você tem que deixar... Tem que sentir que tem aqui a esponja. Não deixe completamente reto. Para a caneta não... A parte de plástico não tocar na tela do iPod. E aí, feito isso, você enrola essa parte com fita. E o acabamento, você coloca essa tampinha na parte de trás. E pronto. Você tem só styles. Feita mal, hipóricamente. Mas que funciona muito bem. Como você pode ver aqui no vídeo. Então, galera. Valeu. E acessem. FH BD .org . . . . Obrigado.